Música 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 Tome-lhe grau, t-t-tome-lhe-punch Tome-lhe-punch Que o rap diz que é proibido mas aqui a prima é forte Tome-lhe grau, vai Tome-lhe-punch Tome-lhe grau, vai Tome-lhe-punch Libera a arte de rua, a arte é o mato da choque Tome-lhe grau, vai Tome-lhe-punch Tome-lhe-punch Tome-lhe grau, vai Tome-l-he-punch Tome-lhe-punch Tome-lhe-punch Tchau, tchau. Tchau, tchau.